... ... ... ... ... ... ... Fiquei um fim. Aperta EX, né? Uhum, aperta de novo Mostra o botão, aí Uhum, não é engraçado Tá mais, filho, né? Coisa Tá vendo a ver aqui É a abertura boa do Crash Muito mais engraçado, hein? Ai, ai Tô tudo por causa do... do... do joys É melhor E é bonito o botão do cara Tá pensando no mapa Tô me falando Deixa eu me ver Acho que também tô fazendo isso Quanto que eu falei Tá ligado Aproveito e vou fazer demonstração de outro jogo também Do Dragon Ball Z Só pra... A pessoa ter mais... Curiosidade 99 Ah, abriu tudo Código funcionou É, pegou mesmo, ó Funcionou direito? É... É... É quadrado vivo o negócio Ó Bom, Jack, essa pessoa já viu então Vamos fazer do Dragon Ball Z Mas não tem o que eu tenho Ah, você não tem o que eu tenho? É só do GT só tem o GT Então, tipo, faz tipo uma demonstração Posso fazer a entrada do jogo assim Só pra as pessoas Saberem que botão que aperta Essas coisas Tá assim Tá feito Bom, pegou, peraí É... Mostra também o GameShark Que é para as pessoas Pra saber também Gira infinito, ó Aí sai do jogo Aí vai no GameShark lá e... É coisa Assim Aí sai do jogo Pra as pessoas saberem o que GameShark é Hum... Aí... Versão 5 Aí aperta lá Aí vai no GameShark Aí aperta e... Mostra que botão tem que apertar E aí... Deu para virar mesmo o Teclado E aí? Especialista Faz assim Pronto Vai, volta o barulho. Hum... Asperta X, só esperar pro clínico, senão vai dar bug... Assim... Aí, ó... E eu deu bug! Só podia ser. Caramba, meu. Aff... Se for, você passa em que ia dar bug direto. O simulador pega perfeito, né? É... TSP é profissional. Bom, um dia, mas... Agora, você desperta X. Versão 5. Aí, você aperta o bolinha. Que é X, acho que vai gravar. Aí, você, tipo... Começa o jogo. Tipo, realmente não é aqui. É no segundo. Aí, você vai aqui. Aí, você... Aperta o X. Aí, você... Escolhe qualquer jogo que você quiser. É, aí vai ter vários jogos. Você escolher. Um monte, né? Um monte mesmo. Bom, vai ter alguns faltando, mas... É de menos. Aí... Por exemplo, eu... Bom... Qualquer um. Só, tipo... Tem... 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 Era um monte. Aí, ficar com uma colmeia amarela. Aí, se... Aí, por um lado, você pode ver os códigos que possu... Eh... Um monte, né? Um monte, né? Você pode desativar alguns, se quiser. Nossa, muitos códigos. Bastante em? Bastante código. Acabou, aí um monte! O Mega Man é X6, né? X6, né? É Tem bastante Aí você aperta Start Aí você vai em cima Start Game Aí você aperta X E pronto Aí você aperta Opções Aí você aperta Opções do emulador Ou do celular, quer dizer? Aí tá escrito EJECT Aí você aperta EJECT Aí vai entrar no menu do emulador de novo Aí você aperta esse botão Aí você escolhe qualquer jogo Ou, quer dizer, o jogo que você escolhe o código Que é o X6 E, enfim, acabou Obrigado por assistirem